Boa tarde pessoal, fazendo aqui mais um vídeo para o canal, mostrando aqui esse boné maravilhoso que eu ganhei de presente de um formante de direito da UNP, certo? Um amigo que se formou ontem, que Deus abençoe o projeto da vida dele, porque uma formatura é uma coisa muito valiosa na vida de um ser humano. E hoje eu vou mostrar, neste vídeo, como fazer um inseticida com uma planta ninho, certo? Eu irei mostrar simples e eficiente para matar os insetos. Então, aqui ó, eu peguei aqui esse saco, certo? Saco de nalho, coloquei, certo? Coloquei a planta dentro, folhas com galhos da planta dentro, e bati com uma espécie de pau, até a folha ficar assim, certo? Triturada. Seria bom no liquidificador, mas como eu não tenho um liquidificador velho para fazer esse procedimento, eu coloquei no saco de nalho e dei umas pancadas, várias pancadas com um pedaço de madeira para que ela se quebrasse um pouco e então eu começar o processo de inseticida, certo? Então, ao machucar ela, como vocês estão vendo aqui, ela está um pouco machucada, eu vou colocar, certo? Água dentro dela, uma quantidade de água, nessa quantidade aqui de ninho, de folha de ninho, eu vou colocar uns dois a três litros de água, certo? Vou deixar repousar abafado com a tampa ou com o próprio saco por equivalente uns cinco dias. Então, quando passar este período, eu irei suá-lo e está pronto o inseticida para me usar nas minhas plantas, para matar os insetos. Então, essa é uma dica do canal Natureza Selvagem, uma parte inseticida, feita do pedinho, certo? Eu irei em breve fazer um vídeo falando mais sobre o ninho, falar o benefício que ele traz para o meio ambiente, na parte inseticida e também a parte que ele traz a parte maléfica para o nosso bem ambiente para mim ele é benéfico e maléfico ao mesmo tempo então é mais um vídeo aqui feito para o canal natureza selvagem e peço que vocês compartilhem esse vídeo peça para os amigos se inscreverem no canal para fortalecer o canal deixando o joinha ativando o sininho e o canal possa crescer mais e mais obrigado a todos mais um vídeo para o canal natureza selvagem